E aí, beleza, meu gente? Bom dia! Hoje o canal Por Aí Pelo Sertão vai contar pra você pra dar um passeio pelas principais voos de Afogada da Engazeira. Galera, vamos nessa! Pois é, meu gente, o canal Por Aí Pelo Sertão está aqui hoje em Afogada da Engazeira. A gente vai mostrar pra vocês, vamos fazer um passeio pela cidade com as imagens aí em Full HD e a gente já está chegando aqui, ó na principal entrada. Chegando aqui na cidade de Afogada da Engazeira. Uma das cidades que mais cresce aí no Alto Sertão Pernambucano. E hoje o canal Por Aí Pelo Sertão vai contar vocês pra fazer um passeio pelas principais voos da cidade. A Afogada é o seguinte, ela fica a 386 quilômetros da capital do estado, Recife. É uma cidade aí que tem por volta de 37 mil a 38 mil habitantes, segundo o IBGE, né? Mas é uma cidade que está crescendo bastante. Porque aqui é o seguinte, tem várias sedas aqui do instituição do governo. O comércio é um comércio que também está crescendo. Além do agronegócio, né? Temos também aí a produção de singular de milho, feijão. Mas o destaque aqui é o comércio que está crescendo bastante. Já vimos aí a Afogada com Várias empresas aí revendendo carros. E, portanto, está em franco desenvolvimento. A cidade da Afogada da Engazeira faz limita aí com Carnaíba, Guaraci, Tabira. São as cidades de mitropia desse município. A gente está se aproximando do perímetro urbano. É um estado aí que está com um bom índice de desenvolvimento aqui no Alto Sertão Pernambucano. E aqui também tem a parte de turismo aí da dessa região. Tem uma descrição com o Peste. Portanto, aqui também tem esse atrativo, né? Serra da Carapuça, muito conhecida aqui na região. E, além do mais, a cidade cresceu bastante. É uma cidade que foi emancipada em 1909. Portanto, aí tem os seus 112 anos, né? A gente está chegando aqui no perímetro urbano. Essa cidade, ela historicamente, ela pertenceu primeiro à Engazeira. Mas, quando foi em 1879, a situação se inverteu. Engazeira passou a pertencer a folgados. E, da pra cá, Engazeira só foi emancipada na década de 60 como cidade. Ela pertenceu por muito tempo a folgados. Folgado da Engazeira já leva esse nome por isso. Da Engazeira, que é pertencer a Engazeira, né? E também não podia ficar o nome afogado, já que existia um bairro em Recife com esse nome. Aí eles colocaram a folgada da Engazeira. A cidade cresceu muito. E aí, por volta de 1878, o coronel Francisco Miguel da Engazeira veio aqui, é... em Apogado, e teve uma desavença com alguns moradores daqui. E ele prometeu que vinha derrubar a igreja e alguns prédios da cidade, né? Ficou com raiva porque a folga estava crescendo a passos largos, né? Mas, na volta, ele caiu do cavalo e quebrou o pescoço, porrendo logo em seguida, né? O coronel Francisco Miguel, é o seguinte, ele andava na região de Engazeira, São José do Egito. Inclusive, a igreja de São José do Egito foi ele quem derrubou por volta de 1854. Ele reuniu os seus capangas para fazer o mesmo aqui em Apogados. Mas, o destino deu uma travada nele e o caldo do cavalo e morreu. Então, a gente vai aqui, essa é uma parte histórica que a gente está dizendo aí. A cidade já tem cento e poucos anos. Aí, a data de aniversário é o primeiro de julho. A cidade está de parabéns aí pelas boas administrações que tiveram. Por isso que a cidade cresceu bastante. E está aí, ó. Volgada da Engazeira. A cidade do interior do Pernambuco, do Alto Sertão Pernambucano. E lidera aqui no Alto Sertão o Parque do Comércio. E, entre outras coisas, né? do movimento de automóveis. A gente está se aproximando aqui do centro. Nesta bela manhã. A Pio Mais vai ficar excelente porque hoje está o sol a todo vapor. Volgada da Engazeira é uma cidade mais criança aqui no interior do Pernambuco. tem uma igreja muito linda que a gente vai passar por ela daqui a pouco. Pois é, minha gente. Por sair do canal Poré Pro Sertão que é escrito aqui de Afogada da Engazeira também o pessoal que é daqui mora fora a gente só tem que agradecer a vocês. Terra aqui maravilhosa de Afogados. Nasci aqui em Afogados, moro em São José do Egito mas eu nasci aqui em Afogados. Aqui também tem a histórica Raipajéu que foi uma das primeiras emissoras aqui do Alto Sertão. Já tem mais de 60 anos. também tem um ensino aí que ainda funciona, né? Então, gente, é é uma cidade aí que está digamos, é pioneira aí na comunicação através da Raido. Era M ela é migrou agora é FM Raido Pajéu. A gente está chegando aqui na principal praça já estamos avistando ali a bela igreja o Padreiro é Bom Jesus dos Remédios. Hoje é um diocese hoje. Antigamente é pertencia essa diocese pertencia a Pesquira. Hoje nós temos aí o Egito Bisol como o bispo aqui da região. É um homem aí culto. A gente está aí nessa nova diocese aí de Folgada em Gazeira. Engloba toda essa região aí Folgados, São José, Tabira, Guaraci, Carnaíba, Solidão, Flores. Olha aqui a principal praça da... Que maravilha, gente. Principal praça aqui, ó. lá na frente da bela igreja. Essa igreja por seguida ela foi construída aí com auxílio aí dos esforços do Padre Carlos Cotá. Já é uma igreja secular, tem mais de 100 anos. O Padre Carlos Cotá, o seguinte era um padre francês e ele veio junto com o Padre Guereu. Só que o Padre Guereu ficou em São José do Egito e ele ficou aqui afogados. Dois franceses. Ambos falecidos. Inclusive, o Padre Carlos Cotá é enterrado aqui na igreja aqui. Essa igreja é muito linda. Aqui é a principal praça aqui de afogados da igreja. Aqui é a igreja Estamos aqui no dia normal e o comércio tá funcionando normalmente graças a Deus apesar de vivermos em tempo de pandemia estamos aqui toda moderna aqui essa parte aqui é a parte mais antiga mas você vê que são poucos prédios antigos que tem aqui a folga da igreja terra magnífica aqui estamos passando aqui pela principal praça da cidade ó essa casa aí tá demolido ela mas funciona uma piçaria muito antiga casa derrubaram lamentavelmente olha aí ó cidade aí muito organizada teve umas boas administrações e aqui é a principal praça de afogada em gazeira oi a bela igreja bonita né seu mano é um das dias mais bonita da região essa aqui de afogada em gazeira já tem mais de cem anos foi erguida aí com os esforços aí do padre Carlos Cotá padre teve uma forte atuação aqui em afogados em toda região na o que diz respeito a evangelização então me juntar ó afogada em gazeira dada aí que marcou aqui no sertão pernambucano o clima aqui é o clima do semiárido clima seco nessa época no meio de julho é mais frio mas é o clima do semiárido a cidade ela tem é conhecida da região aí pelas suas festas tradicionais final de ano aquele aquele gancho presbiteriano é muito antiga também das primeiras da região então o jeito ela está aí afogada em gazeira hoje também afogada em gazeira por aqui é sabe-se que por volta de 1913 1914 foi erguida essa catedral aí padrão é bom jesuí dos remédios num padroeiro esteve a plantar e compara lá atrás o padre Carlos Cotá região que quando separou de gazeira ela ficou com tabira na época do espírito santo várias que já por lá ficou também com solidão ficou também com Guaracina e também a própria gazeira da qual pertencia há um pouquinho esse município se auto-cocamando cidade mas a cidade ainda afogada na gazeira está liderando a região o começo daqui está em expansão enquanto isso a gente vai seguindo com vocês cidade afogada em gazeira vai lá na frente vai voltar de novo mostrando para vocês aí então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí curta aí comenta dê um like aí para mais para o seu canal a folga da gazeira é muita coisa para mostrar vai ficar um vídeo bem extenso porque a cidade é um porto médio já mais essa parte aqui é uma parte mais nova cresceu bastante afogada a folga da gazeira a gente vai ficando por aqui vou deixar as imagens com vocês a gente vai rodar mais um pouquinho e fique na companhia do seu Deus porque onde ele está nada falta forte abraço do canal por aí pelo sertão aos meus amigos da minha querida folga da gazeira que eu nasci aqui e também a todo o pessoal que é daqui e mora fora forte abraço mesmo bom demais estar aqui junto com vocês tchau 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 tchau